Música Vamos fazer contato direto com o Paulo Alexandre que faz a seguinte pergunta Eu tenho 16 anos, se o jovem tem 16 anos, vamos supor assim, não votar, precisa justificar? E quem responde é o assessor-chefe da vice-presidência e da corregidoria do TRE, Leonardo Hernandes O jovem que tem 16 anos, a própria Constituição Federal estabelece que o voto a ele é considerado facultativo Portanto, não enseja a não quitação com a justiça eleitoral ou pagamento de qualquer multa A partir dos 18 anos, o jovem é obrigado a se listar e aí, caso ele deixe de votar, ele é obrigado a justificar ou pagar a respectiva multa por ausência ao pleito Música 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 Música